Olá, tudo bem com vocês? Nós somos estudantes de pedagogia da faculdade Univesp E hoje nós vamos apresentar um pouquinho aqui para vocês o nosso projeto Nós escolhemos, nós precisávamos contar uma história Num espaço diferente que não fosse a escola E nós escolhemos vocês para a gente contar um pouquinho hoje dessa história Que é de um artista plástico E nós esperamos que vocês gostem do nosso trabalho Que nós vamos aqui hoje entregar para vocês Tente as cadeiras aí, acomodem-se E fique de olho na telinha aqui Da nossa história A história que vamos apresentar para vocês É de um artista plástico brasileiro Que em suas obras ele une um pouquinho da realidade E da simplicidade da sua região Gildasio Jardim nasceu no dia 7 de outubro do ano de 1981 Em Joíma, no bairro Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais Cresceu na zona rural Ao lado de seus pais, camponeses Vivia cercando pelas pessoas do campo Agricultores, vaqueiros, peões Camponesas que cozinhavam deliciosas comidas Tudo isso permeava sua infância Começou a pintar por uma necessidade de expressar O que ele vivia e sentia E seus primeiros taraços foram aos 7 anos Desenhava nas estradas de terra, na areia E nos cadernos que seu pai comprava para fazer cigarros Com a idade de 8 anos Começou a ir para a escola E foi alfabetizado nessa época Aos 9 anos Mudou-se para Padre Paraíso Com a sua família Anos depois Começou a trabalhar em um bar Em Padre Paraíso A sua paixão Era pintura Então em dias de menor movimento Jardim se aproveitava o tempo livre Para mergulhar de cabeça Nas histórias de livros Foram aproximadamente 110 obras lidas Dizia ele todo orgulhoso do feito Mesmo devorando tantos livros Sua fome por arte e conhecimento Não estava saciada Queria mais e mais Mas sua família era muito pobre E não tinha dinheiro para comprar os materiais Mesmo assim Ele não desistiu do seu sonho E começou a fazer suas experimentações com pintura E na busca de materiais para pintura Procura daqui, procura dali Experimenta aqui Encontrou um homem E falou para ele Que uma tela Seria Um tecido esticado Em quatro pedaços de madeira Foi então Que Gildasso pensou Se eu consigo construir meus carrinhos Eu consigo fazer uma tela dessas Mas ele não conhecia ninguém que pintava E nem tinha conhecimento sobre técnica alguma Mas isso não impedia de pintar Fazia o que podia com o Tinha Experimentações com tintas Encontrava em sua cidade Tinta guache Tinta para tecido Latex Corante líquido E até mesmo esmalte sintético Mas foi somente aos 13 anos Que ele teve acesso às tintas Como ele não conhecia ninguém que pintasse E nem tinha conhecimento Sobre técnica alguma Tinha que se virar E por ser pobre Também não teve a oportunidade De fazer nenhum curso de pintura Mesmo assim Ele insistiu E começou a pintar seus primeiros quadros E no início Eram só decorativos Paisagens Flores e animais Mas era bem recebido Por todos em sua cidade Pois pintar para ele Era uma necessidade De expressar O que via E sentia Passaram-se anos E Judas conseguiu entrar Para a faculdade de geografia Na cidade de Joima Onde foi a um festival de artes local Que o ajudou a olhar mais E perceber sua própria cultura e vivência No Vale de Jequitinhonha Na cultura popular de Minas Gerais E do Nordeste Brasileiro No festival Começou a refletir Publicamente e artisticamente Acerca do contexto Que o cercava Quando criança Lembrou de como admirava Sua mãe Que era costureira E a sua avó Que tecia Lindos tecidos Com bolinhas Florizinhas E as de chita Com xadrez Tecidos esses Que remetem A simplicidade do campo Que homens e mulheres Usavam em sua infância Lembrou também Das festas de folhas de reis Que remetem a alegria E a simplicidade De sua cidade Das rezas católicas Da zona rural E do rádio Onde seu pai escutava Violeiros antigos Tocando lindas melodias E foram todas Essas lembranças Contribuíram para dar sentido E forma suas pinturas Com isso Cada quadro de Judácio Apresenta um personagem Ou uma vivência De sua cultura popular O seu fazer artístico Judácio Tem como prática O exercício De descotidinizar O cotidiano O cotidiano E o cerca E que pode ser Metaforizado É valorizado pela poesia De Manuel de Barros Uma das suas inspirações É preciso transver o mundo Isso seja Deus deu a forma Deus deu a forma Os artistas deformam É preciso desformar o mundo Tirar da natureza As naturalidades E assim termina E assim termina Nossa história Esse grande artista brasileiro Judácio Jardim Espero que vocês tenham gostado Da nossa história E agora para encerrar Vou ler um poema De Fernando Pessoa Vontade de Viver Não importa se a estação Do ano muda Se o século vire Se o milênio é outro Se a idade aumenta Conserve a vontade de viver Não se chega a lugar Alguma sem ela Muito obrigada Um grande abraço E um beijo Se a gente lembra Só por lembrar Do amor Que a gente um dia perdeu Saudade Tá que assim É bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém Se a gente vive a sonhar Com alguém Que se deseja rever Saudade Então que se arri Que é ruim Eu tiro isso por rim Que vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Os braços do meu xotar Saudade Assim faz doer E amarga Que nem geló Mas ninguém pode dizer Que nível triste é chorar Saudade Meu remédio é cantar Saudade Meu remédio é cantar Que o menos Lei já está Li mor 123 Embedio é cantar Quedete Como os� programmes Que o menos Toda noite O Mesut Escudo zweit Apvedio Ai quem me dera de voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que lindo e triste é chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade tá que assim é bom pro cabra se convencer E é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade tá que aí que é ruim, eu tiro isso por rir E vivo doido a sofrer Ai quem me dera de voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste é chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá